Terapia da Alma, com Padre Luiz Miguel Duarte. As crianças nos ensinam que o verdadeiro poder não é produto apenas de tamanho, de força física ou de determinação. Existem davis e golias, lebres e tartarugas em todas as culturas, comunidades e famílias. Podemos aprender com todos eles. Você ouviu Terapia da Alma. Apoio Paulos Editora.